O VARGO! Tudo! Tá, tá, tá! Bom, galera, vou todos aqui com o seu, com o nosso The Forest. Se você não deixou o joinha ainda, já deixa aí. Se perdoa, precisa olhar, sai na descrição da playlist, bonitinho, organizadinho. Não é isso aí, Cris? É mesmo, é? É, ué. Tem? Onde fica a descrição? Embaixo do vídeo. Se você tá assistindo no celular, eu acho que é do lado. Se você está assistindo no celular, tem um sininho lá pra você apertar. Aperta esse sininho, que é muito importante pra você continuar recebendo os vídeos. Isso, entra aí na página do canal, tem um sininho lá, clica nele, que é muito importante mesmo. Ok, Cris, o que você tá vendo nesse livro aí? Tô observando, tô vendo se tem... Livro de sobrevivência. Tem até TV vendendo nele. Coloca uma TV pra nós, Cris. Ah, TV, é. Escuta, deixa eu te perguntar, o que é esse negócio aqui? Eu não me lembro. Sap Collector, você se lembra? Ah, isso aí é uma parada que a gente usa pra... A árvore, quando você quebra ela, ela cai sep. Mas a gente nunca fez isso aí, eu acho, viu? E esse sep serve pra gente dar upgrade na arma. Eu preciso pegar aí... Ó, eu tenho um pouco de sep lá, 3 sep. Tem 84, na verdade. Aí eu posso colocar ele junto com pena, e eu transformo meu machado mais rápido. Olha, eu posso escolher onde que eu coloco a pena, ó. Vou colocar a pena bem aqui do lado, só. Deixa eu ver. Pronto, meu machado tá penudo. Ok, pronto. Mas onde que põe? Tem que pregar em algum lugar. Sim, você escolhe em algum lugar do machado pra pregar. Não, sap e collecta, tu fala. Ah, e você tem que colocar na árvore. Deixa eu ver. Não sei, tenta colocar nas fininhas. Já tentei, é, só numa árvore grande. Eita, você depilou a árvore, Cris, a hora que você colocou isso. Depilei? Sim. Olha aqui. Preciso de uma panela, stick. Ok, stick. Pronto, coloquei stick, agora precisa da panela. A panela, Cris, se não me engano, a gente acha naquelas... É, acampamento, sabe? Mas eu não tenho certeza. Você quer ir procurar? Pode ser, ué. Vamos dar uma explorada. Se eu não me engano, naqueles acampamentos dá, sabe? Essa panelinha. Aquilo ali. Uma árvore. Vamos sair numa missão para encontrar na panela. Vamos sair numa missão para morrer de susto, né? Ok, Cris. Vamos fazer uma missão para fugir desses malucos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Cris. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Ai, meu Deus. Vamos vazar antes que esses bichos chegam aqui e pegam nós. É porque nós não tomamos banho. Não tomamos banho. Ele tá sujo. Estamos fedidos, estamos sujos. Esses canibais ficam... Ai, eu tô esquecendo. O alt é no Rust. Não quer ir pra trás? Eu apertei alt e olhei pra trás e o meu cara virou. Mano, eu faço isso em todos os jogos, cara. Até no Minecraft eu tento levantar isso. Pô, devia ser padrão isso em todos os jogos, né? Né? É um negócio aí que... Sei lá qual jogo criou isso, mas, pô... Onde é pra caramba? A melhor coisa é poder andar e virar a cabeça. Faz muito sentido, né? Na vida você não anda, você não... Quando você vai olhar pra trás, você não vira o corpo junto. Eu viro aqueles, ó. Você vira, Cris? Ok, vamos olhar aqui nesse campamento, ver se tem panela. Além pra entrar nesse campamento. Acho que esse buraco aqui também é novo, hein? Buraco é novo? Não lembro de nenhuma corda que fez no campamento. A gente entrou nele, pô. Uns três... Sim. Três de atrás? Três de atrás, a gente entrou nele, Cris. Tá tudo igual, esses buracos. Não era aqui não, hein? Tenho quase certeza. Era aí sim, mano. Ó. Ok, aqui pra frente eu sei que vai ter acampamento também, em algum canto. Não lembro dele, episódio de outro. Já estão vindo. Vamos ter que matar, Cris. Eu vou tomar banho, tchau. Ah, não. Tô muito fedido, tá atraindo muito bicho. Eles tão tudo atrás da gente. Olha lá, é três. Tô tomando banho, me respeitem. Você não entra na água, otário. O problema é a água também, eles não gostam de tomar banho, já. Cris. Entra na água, entra na água. Olha lá. E olha lá, correndo lá, ó. Não entra na água, caramba, entrou. Vamos atravessar aqui, então. Vamos pra cá. Vamos contornar aí, agora aí pra esquerda, lá. Vamos ver se eles vão seguir a gente. Deixa nós em paz, os bichos arrombados. Olha lá. Eles tão seguindo, Cris. Vamos deixar a gente sair da água. Tá parecendo, tipo, a gente lá no Rust. O povo entrando na água, a gente não deixa sair nem a pau. Vamos nadar. Nadar eu vou. Quem me dera ser um peixe. Pare em seu lípido aquário mergulhar. Fazer borbulhas e abonos voar. Matar os canibais. Eu vou matar. Opa, tem construção do outro lado lá, ó. Vamos lá. Não é uma vida deles, não sei o que que é. Mentira, eles vão dar essa volta toda. Respeita, ainda tomando banho, mano. É, os bichos não entram na água. Mas também não deixa a gente sair dela. Tô falando, velho. Inverteu os negócios aqui. Pô, mano. Onde que é as condições que você viu que eu não vi, Cris? Esse gráfico lixo aí, ó. Aí na frente, aí, ó. É árvore, Cris, né? As pedras, né? Construção não, eu acho, viu? Você não tá vendo construção? Tô vendo, tipo, só aqueles negócios que a gente usou pra fazer a nossa base lá. É, seu gráfico tá ruim mesmo, viu? Atrás é uns negócios que é construção mesmo, hein? É, ó, tá chegando. Nunca antes visto isso, hein? Ó, 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 viu? Ali é uma civilização antiga e ancestral. Dos maias. Pode ser. Pode ser, né? Dos junhos também. Dos junhos. Dos agostos. Caraca. Olha, eu tô indo pra trás, que burro. Você tá sem estamina aqui, agora que eu vi. Deixa ela recuperar de boa, é nossa. Olha, é diferente dessas construções, hein? Parece umas putinas. Né? Será que é um novo habitat de novos bichos, outros bichos novos? Será? Ou sobreviventes? A gente ficou tanto tempo sem jogar, né? Vai que ir, né? Eu não andei acompanhando, não. Olha aí. Ó, parece apartamentos. Vamos ver. Porque o Cris vai descobrir se é perigoso ou não. Porra, a gente podia fazer casinha assim também, super bacana. Pô, a casa é da hora. É um cortobo água isso, Cris. É. Também tô achando, viu? Ai, meu Deus. Olha. O quê? Sei lá que porra é essa. Onde você tá? Aqui dentro. Vou entrar no outro que é mais fácil. Olha. Uma cumba é essa, velho. E tem um negócio lá dentro pra pegar, velho. Eu quero pegar. Deixa eu ver. Peguei. Peguei também, hein. O que que é isso? Uma lança upgradeada. Ó. Só que eu não saio daqui, Cris. Te cutuca, eu não cutuca. Ih, mano. Tem que tirar essa lança da mão. Eu não sei onde você tá. Ah, tu tá aqui agora. Tô dentro desse negócio aí. Por que que você entrou aí? Pra pegar o negócio. Não precisava entrar, não. Dá pra pegar pra fora. Que que é isso? Tem um cara... Coitado ao meio aqui. Ó. Vou aqui balançar. Sai. Ih, rá. Tá vendo? É balançando? Tô. Deixa eu ver agora esse... Esse novo aqui. Vê o último botino aí. Ué, eu tô bugado aqui. Não consigo passar. Ué? Já vem aqui. Aqui é essa botina que não tem nada dentro. Pula aqui, pra esse lado. Como é que isso aconteceu? Ai. Aqui, Joutô. Sai fora. Não tá aqui, será que não? Não consigo ir pra frente, ó. Ah, também não. Tem que pular. Tem uma parede invisível. Que louco. Cris! O que que foi? Um daqui. Esse lagarto cresceu. Que lagarto, Jout? Aqui na minha frente. Isso não é um lagarto, Jout. Isso não é um lagartão, Cris. É um jacaré. Achamos um jacaré, mano. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Tuca ele. Morreu. Vamos tirar uma foto, Cris. Fica assim, fica assim. Pô, mano. Como que a gente achou um jacaré nesse jogo? Eu nem sabia que tinha isso. Pegar o coro dele. Olha como que ficou, Cris. Não. Vamos levar a cabeça pra casa? Você pegou a cabeça? Ok. Vamos levar ela pra casa, que a gente vai colocar ela na parede lá. Mas eu não sei onde ela tá. Ela foi parar em algum lugar. Ela sumiu, velho. Tá na sua mão. Com a minha mão, a cabeça? Sim. Jura? Juro. Olha, tá aqui mesmo. Vamos lá, então. Corre. O bom que você olhou pra baixo, mas tá aqui mesmo. Sim. Vamos pra casa, Cris, levar isso. Nossa, eu não acredito que a gente achou um jacaré. É, a gente veio procurar outra coisa, mas achou outra. Sim. E não só não pode entrar na água, Cris. Não? Não. Ah, mano. Tenho certeza que não vai dar pra levar esse jacaré, então. Vai sim. A gente achou um jacaré. Um jacaré, Cris. Eu tô precisando comer. Um jacaré? Você pegou a carne de jacaré? Eu peguei. É diferente? Não sei. Você parar aí e me olhar. Eu tô com medo. Não, vamos embora. Vamos embora pra casa, Cris. A gente vê isso lá. Ó. Não, ele pegou vários pedaços daquela carne, sabe? Ah, é? Será que ele atacava a gente, Jean? Se ele ficasse de frente pra ele? Não sei. Ai, que susto, eu sou certaruga. Eu tô com a cabeça na mão, tô ainda. Tá. Perdi. Nossa. Olhei pra trás. Mas o teu amigo lá, o João, vai ficar com... É, tem o João viado, agora tem o quê? O Zé Jacaré. O Zé Jacaré. Caraca. Os canibais são ali pra direita. Esquerda, que eles vão passar pela direita. Passa aqui por meio da casa deles mesmo. Opa. Será que tem panela aqui? Voou algumas coisas aí, hein? Nada de panela. Ah, as malas. Ih, vambora, Chris. Ai, meu Deus. Ah, come on. Tem outro buraco aqui, ó. Você viu? Sim, tô vendo. Vamos. Eu hein. Vamos, Jean, vai na frente. Você que parou no buraco, aí. Vai. Corre. Eu queria ver o buraco, depois eu não queria ver o buraco. A gente tá sendo seguido, vai. Só corre, não olha pra trás, não. É a mesma coisa que eu ia olhar pra trás, Chris. Pra eu olhar pra trás. Tá chegando perto, vai, Jean. Tá nada. Pode zoar. Tem que ter coelho aqui. Corre, Jean. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não pode acessar a água, seu vagabundo. Não pode. Se vira. Cadê? Ah, nossa casa tá ali. Tô vendo já. Ai, acabou minha estamina. Vamos, nós achamos uma panela ainda, hein. Nós achamos uma panela, mas nós achamos o Zé Jacaré. Irmão do João Viado. Nossa. É, ué? Cadê? Eu já vou fazer um negócio pra eu colocar lá, hein. Cadê? Onde que ele fica? Eu nem fiz, não. Onde que eu achei? Trofe. Ok. Pronto. Coloquei. Oh. Caraca, que foda. Dá roda. Olha de lado assim, bonitão, velho. Vamos lá. Pô. Ai. Olha o Jacaré. Safado, sem vergonha. Sai daqui. Já era sua lança, Cris. Perdeu. Vamos colocar de dia, talvez você ache ela. Ela não pode dormir. Já era, Cris. Já era sua espada. Sua lança. Putz. Olha, deixa eu pinturar as caindo aqui. Tchau. Obrigado.